A discoteca Day After abriu portas para um evento muito diferente. Cerca de 800 séniores com idades superiores a 65 anos puderam usufruir de uma tarde com muita animação. A organização partiu do Centro Social e Paroquial de Rio de Loba e a sua divulgação juntou diversas associações do distrito. O grupo Visabeira aliou-se ao projeto e disponibilizou este espaço mítico em Viseu para os idosos darem um pezinho de dança. Nós fomos contactados precisamente pelo Centro Social e Cultural de Rio de Loba no sentido de proporcionar aos idosos do centro e de outras instituições uma matiné, uma tarde que no fundo espelhasse um pouco o que é uma atividade de uma discoteca. Achámos a ideia interessante e desde o primeiro momento que acolhemos a ideia no sentido de, ao fim e ao cabo, criar as condições para que esta tarde seja uma tarde extraordinária e interessante para estas pessoas. Poderem dançar, se poderem divertir e, enfim, se calhar alguns pela primeira vez viverem o ambiente de uma matiné numa tosteca. Uma tarde cujo objetivo foi também combater o sedentarismo que a idade carece. Apesar de alguns problemas que eles têm, de mobilização, mas estão a gostar. É a primeira vez, sim, que veio a uma discoteca. Penso que nunca nenhum tinha estado, assim, num espaço tão grande de música. Eles gostam de se sentar, não é? Temos que tentar combater isso e isto é uma forma, realmente, de combater a parte deles que estarem sempre sentados e não quererem fazer muita coisa. É a primeira vez. E o que é que está a achar? Estão a achar que se despertem. Isto para a malta nova, até para os idosos, me dá-se útil. E a dona Celeste está de parabéns. Estou. 99. Feitos hoje. E para comemorar, veio à discoteca? Sim. E o que é que está a achar? Estou a gostar muito, há anos que eu não dançava. Nessa vez que isso era a discoteca, há anos que eu não me divertia, assim. Estou a achar que é bonito. E já fui ver ali aquela sala, que é uma grande sala. E já dançou muito? Não dançou muito. Não dançou nada, nem tudo me serve. Sou viqueiro. Estou contente. Só é a pena estar cá tanta gente. Queria dançar à minha vontade. Queria uma menina. Podia ser mesmo esta. Já dançaram? Com mais ou menos animação e mais ou menos força, estes idosos puderam conhecer o espaço e ter uma tarde diferente. Esta reportagem teve o apoio de Desaim. Há 10 anos a trabalhar com paixão.